E você não se associa com gente que eu vejo você Muito criterioso nas associações que você faz, né Flávio? Tem que ser Eventos que você... Você não está em tudo quanto é evento Não está em tudo quanto é lugar Para te ver num evento, por exemplo, presencial Hoje, tem muito tempo que você não vai Que eu não vejo, é raríssimo É raríssimo, né? Não entra numa live de qualquer um Não está... Não defende, não promove Eu te vejo muito... Acho que você é muito maduro Nesse aspecto da tua imagem Pessoal, assim como empresário Na live que você falou pra mim lá no Instagram Você falou do problema da foto Lembra disso? Qual o problema da foto? Você falou assim, a gente estava conversando Aí eu falei assim, Flávio, o que pode me desabonar agora? No passado não tem nada Pode me desabonar e tal, né? E, por exemplo, lá na frente, no futuro Talvez só uns erros, mas, por exemplo, vai ser muito difícil Eu cometer um erro com uma esposa Você falou, opa, não é difícil, é fácil Imagina você daqui a pouco, tal, faz alguma coisa Se enfina uma enrascada, tira foto com alguém Aquilo foi uma das coisas que mais me marcou, assim Porque eu parei, eu fiquei pensando Fiquei pensando, fiquei pensando Fiquei pensando, fiquei pensando Qual o mecanismo que eu tenho que ter Pra identificar Você tem que se proteger sempre, cara É muito fácil errar Não é difícil acertar, mas é muito fácil errar Olha lá, não é difícil acertar Não é fácil acertar Não é difícil acertar Não é difícil acertar, mas é muito fácil Mas é muito fácil errar Muito fácil errar Em todas as áreas da vida Então é muito melhor ser como na operação Pra você reter, na retenção, lembra? Que era preditivo Preditivo É muito melhor você ser preditivo e se antecipar Lembra que eu falei que se eu precisava dizer não Pra uma proposta indecente De corrupção, por exemplo Se eu precisar dizer não pra alguém, eu já errei Já errei Onde é que eu dei espaço Pra aquele infeliz me fazer essa proposta? Onde é que eu dei espaço? Que comportamento eu tive Que deu espaço Que fez passar na cabeça dele Que ele poderia me fazer uma proposta de corrupção? Eu errei Então eu quero estar um passo antes É preditivo Isso em todas as áreas, Joel Todas as áreas Teu casamento Eu te falei isso lá na live Falou Ah, você ficou famosinho Tá aí As minas vão aparecer, meu amigo Sim Tá tudo certo O lance é o seguinte É isso que você quer pra tua vida? Pro teu casamento? É esse exemplo que você vai querer ser pro seu filho? Aí Cada um vive a vida do jeito que quiser Não tô aqui pra poder dizer como as pessoas devem viver a sua vida não Mas pra quem quer ter uma família séria Tem que ter um comportamento Tem que ter Ou então é o seguinte Para de mentir dizendo que quer ter uma família séria Tudo bem Mas o que quer ter Vai ter que ter um comportamento Vai ter que ter lealdade Ah, de novo a lealdade Sim A pessoa que tá do seu lado, né? Tem jeito E pra muitos esse assunto é careta Tá bom, eu sou careta Então eu falo de lealdade Falo de fidelidade Gosto da minha mulher Tô há 30 anos com ela Você ser careta? Tá bom, então eu sou careta É otário o cara que não pega a corrupção? Então tá bom, eu sou otário Então eu quero ser otário Amo ser otário Que careta Agora os espertos Deixa os espertos pra lá, né? Tá bom, eu sou careta